Lance Stroll não teve o seu melhor dia nessa sexta-feira de classificação, o que já está virando costume com vários desempenhos fracos, acidentes e muitas e muitas críticas. Alguns dizem até que seu pai, que é o dono da equipe Aston Martin, estaria desmotivado de manter a equipe de F1, devido a aparente falta de interesse de seu filho em correr, e que até estaria negociando com alguns milionários a venda da equipe. E dessa vez, Lance Stroll foi eliminado na primeira parte da classificação, fazendo apenas o décimo sétimo tempo, enquanto seu companheiro de equipe Fernando Alonso cravou o quarto melhor tempo. E ao descer de seu carro após a eliminação, Stroll foi visto revoltado, empurrando mecânicos e aparentemente socando a parede dos boxes, por mais que alguns estão dizendo que ele na verdade empurrou o funcionário que o acompanhava. Me diz aí o que que você conseguiu ver nessa imagem? Bom, e as polêmicas não pararam por aí, já que pouco depois, Stroll foi para a área de entrevistas, onde foi questionado sobre seu desempenho e, bom, assiste aí e me conte nos comentários o que acharam dessa reação do piloto. E depois dessa resposta indiferente de Stroll, com o repórter tendo até que se desculpar com quem estava assistindo devido ao palavrão, o piloto não se contentou e continuou lutando nem aí para a entrevista.